Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga! Depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. O que eu ia te perguntar sobre isso é assim, nesse ponto, você acha que vale a pena a pessoa que tá sendo rejeitada correr atrás da outra pessoa pra tentar provar que ela é boa o suficiente? Pelo amor de Deus! Não, você faz música também? A gente pode criar uma música aqui pra ver se grava na cabeça. Pelo amor de Deus, né? Hoje teve nos meus stories uma menina que falou assim, Jesus Maria José, ela colocou que ela já comprou 100 chips. Não, tá zoando. Porque o ex bloqueia ela, 100 chips, tá lá, pode olhar. Porque o ex bloqueia ela e ela vai comprando um monte de chip pra ela poder falar com ele. Não, e na verdade ela não tá falando com ele, né? Ela tá sendo bloqueada. Ela tá só mandando mensagem. Não, ela tá obsessiva compulsiva, tá? Já virou ali um toque, o negócio é sério, né? Nesse caso, mas só pra te elucidar. Que assim, o negócio... Cara... Não é uma recomendação. Uma pessoa terminou com você, você fica correndo atrás dela pra mostrar o quanto você vale a pena. É a pior coisa, a pior. Porque assim, quando você corre atrás da pessoa, ela te vê com menos valor. Então assim, ela já não quer você porque ela te vê pequeno. Ela não tá te achando o máximo, ela ia ficar com você, que ela não é trouxa. Ela já tá te achando ali inferior, ela tá com o poder e você, pouca bosta. Aí você começa a querer então ir atrás dela porque ela tem que ficar com você. Certo. Você começa a ficar o quê? Obsessivo neurótico por ela. Aí você se desqualifica mais, se desvaloriza mais. E aí aquela pessoa começa a te olhar e falar assim, meu Deus, essa pessoa é um nada mesmo. Aí ela começa a pegar até ranço, às vezes. Você já deve ter ouvido alguém que, tipo assim, pegou ranço do ex, da pessoa que fica correndo atrás dela. Porque, cara, isso é tão... Ela olha pra aquilo e fala assim, cara, como que você não tem um pingo de dignidade, de amor próprio. E você ainda tá vindo atrás de mim, tipo, eu não te quero, sabe? É lógico, a menos aí, a questão do correr atrás. Só sempre abrir um parênteses, né? Que na internet a gente tem que ser sempre bem específico. Às vezes, é um relacionamento que acabou e os dois se gostam. Às vezes você errou, às vezes você, né? Aí sim, nesse caso, você ainda precisa de uma conversa. Agora assim, meu, a pessoa já te disse não. Não, é o famoso, não deixe uma pessoa te dizer duas vezes que não te quer. Uma vez é suficiente. Se ela já te deixou claro isso e você vai atrás, acabou. Se você tinha alguma chance ainda daquela pessoa te admirar, acabou. Porque ela vai falar, cara, eu acabei de falar pra essa pessoa, não, ela não tem dignidade. E é um não que eu tô te falando, que a pessoa não quer mais mesmo. Não aquele povo que faz joguinho pra alguém vir atrás, né? Se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book A Pessoa Certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book e cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu? Link do e-book. Link do e-book. Link do e-book. Link do e-book. Tchau, tchau.